Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui na rodoviária de Juquitiba, hoje presente, olha só, vereador Ginho, vereador Irineu, vereador Marcelo Moura, vereador André, chefe de gabinete o senhor Alexandre e o prefeito Ares Escorçado. Alexandre, qual o motivo de vocês estarem hoje aqui na rodoviária de Juquitiba? Olá Guto, internautas do Jornal Agora é Sério, prefeito Ares Escorçado, vereadores, Nesse momento aqui, acompanhando o projeto da rodoviária, os vereadores vieram junto com o prefeito, está para iniciar as obras de reforma do terminal rodoviário Juarez Leite, lembrando que é do MIT, município de interesse turístico, 615 mil e aqui os vereadores estão verificando junto com o prefeito, o Ginho está acompanhando também o processo aqui. Vereador Ginho, olá amigos, boa tarde, boa tarde ao nosso prefeito aqui, então é uma honra, é uma honra nós, né vereadores, nós aqui junto ao prefeito, junto ao Alexandre aqui, mais uma obra, né prefeito? Graças a Deus, grande sonhado, tão sonhada a rodoviária de Juquitiba, que agora sim podemos falar daqui para frente que vamos ter uma rodoviária. Então, grande honra, grande satisfação estar aqui para dar início, né, já começando aí os trabalhos, já foi feito a incitação, e sim vai iniciar, está para iniciar essa obra aqui. Vereador Emileu, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aí, vereadores, prefeito, secretário de gabinete, isso aqui é o cartão de visita de toda cidade, eu já dei muito de ônibus e viajei bastante para o norte, nordeste, sul de ônibus, e a rodoviária é o cartão de visita, primeiro você vai ver banheiro, é tudo, então eu acho que quero parabenizar o prefeito ter aplicado essa obra do MIT aqui, porque é de grande importância ao município nosso, porque nós temos visitantes que vêm de carro, que entram de carro, sitiantes, mas nós também temos pessoas que vêm de ônibus e usam o terminal, então parabéns ao prefeito, parabéns ao município e a nossa compra de vereadores aqui. Tá certo, vereador Marcelo Moura? Boa noite, Guto, boa noite a todos, boa noite vereadores, boa noite prefeito, Alexandre, é uma obra muito importante para o nosso município, mas uma conquista do governo Aires, né, e a nossa população aí só tem a ganhar, parabéns prefeito e a sua gestão por mais essa conquista muito importante. Vereador André? Boa noite, boa noite Guto, pessoal do Aguressé, os vereadores, Rio, Emileu, Marcelo, Alexandre, o prefeito, é muita alegria, né, que a gente sempre, no governo Aires, mais uma obra aí para vir somar aí nessa gestão maravilhosa que tem sido feito, né, desde o início aí, do outro mandato, agora continuação, e é isso, a população sempre agradece, né, uma obra dessa, dessa grandeza, então a gente fica muito feliz, né, fica muito feliz porque é uma coisa tão esperada por nós, né, por mim também, município, por todos nós aqui, então a gente só tem a agradecer ao prefeito Aires e essa gestão que está sendo feita aí. Tá certo. Prefeito, a importância de Juquitiba ter se tornado um MIT, né, que é um município de interesse turístico, é uma verba que está sendo investida aqui, né, na reforma da rodoviária, né? É, olá pessoal, é com alegria que estamos aqui com esse time aqui, né, com o temperadorzinho, Guilhermeu, Marcelo, eu, André da escola, o chefe de gabinete Alexandre, levando essa notícia importante para a população. Esse é o primeiro, primeira parcela, né, senhoras e senhores vereadores, que nós conseguimos através do município de interesse turístico. Nós já somos MIT, nós temos aqui na rodoviária e depois temos também o portal. São dois anos seguidos conseguindo a verba destinada para Juquitiba. Portanto, é de extrema importância a reforma e a ampliação do terminal rodoviário do Brasil. Por quê? Aqui passam muitas pessoas. Como eu disse agora há pouco, os vereadores falaram do portal da cidade é uma rodoviária, né? Então, estamos aguardando, ansiosos. Mas eu quero deixar muito claro aqui. Houve um atraso praticamente de seis meses. Porque entraram, impugnando a licitação, até o vereador Ginho, ou eu acho que na outra da terça-feira, fizeram menção a isso, dizendo do prejuízo que causou. Mas assim mesmo, nós entramos na justiça, ganhamos na justiça, a licitação se tornou verdadeira e agora vai começar a reforma em poucos dias aqui no terminal rodoviário do Brasil. Mas, adiante de bom, eu quero agradecer bastante à Secretaria de Turismo e quero agradecer muito à Câmara Municipal pela coisa que tem me dado. Eu não tenho um pouquinho de problema com a Câmara, porque nós levamos juntos isso. A parceria de legislativo com o Executivo é importante no município. Tá certo, então. Prefeito, muito obrigado pelas informações. Vereadores, muito obrigado. Parabéns aí pela reforma total da rodoviária de Juquitiba. É isso aí. Valeu. Obrigado.